Música Meu Jesus, Salvador Outro igual na alma Todos os dias Quero louvar As maravilhas de Teu amor Consolo Abrigo Força e refuso É o Senhor Com todo meu ser Com tudo que sou Sempre Te adorarei Acame ao Senhor Toda a terra E cantemos Poder, majestade Louvares ao Rei Montanhas se prostrem Fujam os mares Ao som De Teu nome Alegre Te louvo Por Deus Grandes feitos Que mago estarei Sempre Te adorei Incomparáveis São Tuas promessas Na Música Meu Jesus Salvador Outro igual não há Todos os dias Todos os dias Quero louvar Quero louvar As maravilhas De Teu amor Consolo Consolo Amigo Força e refuso É o Senhor Com todo meu ser Com tudo que sou Amigo Sempre Te adorarei Amigo A placa é o Senhor Toda a terra e cantemos Poder, majestade Louvores ao Rei Montanhas que prospem e lute aos mares Ao som de Teu nome Alegre de louvo por Teus grandes feitos Vivado estarei, sempre Te amarei Incomparáveis são Tuas promessas Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos Poder, majestade, loucores ao Rei Montanhas que prospem e lute aos mares Ao som de Teu nome Alegre de louvo por Teus grandes feitos Vivado estarei, sempre Te amarei Incomparáveis são Tuas promessas Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos Poder, majestade, loucores ao Rei Montanhas que prospem e lute aos mares Ao som de Teu nome Alegre de louvo por Teus grandes feitos Vivado estarei, sempre Te amarei Incomparáveis são Tuas promessas 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 Obrigado.